Sabe por que eu gosto do carro fácil? Tem oferta todo dia. Hoje a gente vai passar mais três grandes ofertas pra você. Se você tá precisando de parcelinha baixa, vem conversar, liga pro pessoal que você com certeza vai sair com um novo carro e vai deixar lá na sua garagem. Olha só esse daqui que eu separei pra você. Esse é um Focus hatch 1.6, 8 válvulas, esse ano 2005. Você vai pagar apenas 23.900 reais. Tá valendo a pena, esse carro aqui é show de bola. Agora se você quer um 206, olha só, 206 Presence 1.4, ano 2006. Esse carro é flex, gente. Sabe por quanto? 19.900, é bom demais. Vem aqui, se você quiser dá pra fazer um test drive, vem conversar. Olha só, esse daí é um Polo Sedan 1.6, ano 2004. Esse é um carrão, gente, já é completo por 22.900 reais. Vale a pena. Anota o telefone 3016-7343, o site pra você acessar todo o estoque. Seucarrofácil.com.br E claro, vem visitar aqui a loja, vem conversar, vem tomar um cafezinho gostoso e pra você fechar o negócio nesses carros aqui, ó. República Argentina 4882. É carro fácil esperando por você.